Estudos para o Juventude 2017. Jovens de 13 a 17 anos podem participar. As inscrições começam no dia 13 de fevereiro. A reunião de pais acontece no dia 4 de março e as aulas iniciam no dia 11. Fique atento às datas, inscrições e outras informações em diasdacruz.org.br. Esperamos você!